Como é que é, malta? Bem-vindo a 2015. Sei que este vídeo já está assim um bocado atrasado, mas eu antes de começar com o meu canal em 2015 eu tinha umas quantas coisas para fazer e como já devem ter reparado foi uma intro nova e ainda vão reparar no final deste vídeo que agora vou ter uma outro. Também repararam que estou a mudar as cores do canal porque me deu na cabeça. Digamos que é a season 2, ou seja, o meu segundo ano a fazer estes vídeos que vocês já acompanham e como tal eu acho por bem mudar as coisas e então é fazer como as séries fazem durante cada season, eles mudam qualquer coisita. Mas pronto, o que eu aqui quero fazer é um pequeno recap de 2014. E das primeiras coisas que eu quero fazer é mesmo agradecer às pessoas todas que me acompanharam a mim e ao meu canal e ao meu hobby. Eu conheci em 2014, principalmente a malta toda da comunidade gamer, a malta do vídeo gamers PT, que são dois grupos de facebook que eu tenho na descrição. Se quiserem entrar em algum deles eu só podiam entrar. Quero também agradecer. Quero também agradecer à malta que eu conheci através do youtube e malta youtuber que eu acompanho e sigo e normalmente falo no dia a dia como por exemplo o Louis que foi uma das pessoas que me incentivou a criar o canal. O trelos que tem um canal genial e que é um excelente amigo. O Jorge que é muito aporreiro. Tem uma introdução brutalíssima. E é sempre uma pessoa bem disposta. Quem mais? A Maria da Cookies, que também tem um canal muito aporreiro, com aquisições muito boas. Entretanto, vou-me aqui esquecer do nome de alguém, se me esquecer, peço a imensa desculpa. Temos o Vazinho. O Vazinho também tem um canal muito aporreiro e ele agora está a evoluir, já está a dar uns toques no photoshop. Já está a ter assim um aspecto mais agradável no canal dele. Tem o Mike do Game Chess. Acho que é Mike. Não, não tenho certeza. Mas pronto, a malta do Game Chess também tem aquisições muito aporreiras. Tem o Die Games do Ivan, que ele agora anda a fazer gameplays de jogos mais antigos, super antigos, muito aporreiros. Isto foi a nível de malta com quem eu me dou, a nível de colecionismo e assim, nos videogames PT. Mas em 2014 também tive o prazer de conhecer, assim, digamos, youtubers com outro estatuto, assim, com uma fama muito superior. Que não seja comparável a que tanto eu e os outros nomes todos têm. Estou a falar, por exemplo, do Remedy, conheci também o Darko, o Ant, o Seymour, o Niki, o Feralmonas, o Venom Extreme. Conheci essa malta toda, convivi com eles. Sou uma malta muito porreira. Fala-se muito bem com eles. Não cheguei a conhecer o Rico Fazeres, mas estive ao pé dele, no Lisboa Game Chess, e que não tive assim grande oportunidade de estar com os youtubers, porque estava mais a fazer, pronto, digamos, de jornalista, a tentar tirar artigos, algum artigo, para pôr um site na actriz. Mas, quanto aos 8 youtubers, estou contente por ter conhecido, também a Hermie, também conheci a Hermie, que é a nomorada do Remedy. Entretanto, não estava à espera de que a malta fosse assim tão humilde e tão, digamos, normal. Pode-se dizer assim, tão normal, mas, pronto. Ao fim de uns quantos eventos e umas saídas, uma pessoa vai-se conhecendo e isso tudo, são uma malta porreira. Fala-se muito bem com eles e eles até são porreiros e até me deram umas quantas dicas que eu vou ver se este ano consigo arrancar, digamos, mais aceleradamente com o canal. Para começar, é ter um aspecto ainda melhor do que aquele que eu já tinha, porque eu estava muito satisfeito com o aspecto do canal, a nível gráfico, porque sou eu que faço tudo. Borra, estou ficando doente. Sou eu que faço tudo a nível gráfico, recuso-me a que façam coisas por mim e isso tudo. Temos isso, mas... A nível de... não vou já para videojogos. Vou deixar o meu top de videojogos do ano passado para o fim. Recapitulando agora 2014. Estou muito satisfeito por causa dos eventos todos a que eu fui. Este ano passado realmente foi um abuso. Eu cheguei a ir ao Iberanimo de Lisboa, Iberanimo do Porto. Fui ao Asian Culture Party. Fui à Gamescom na Alemanha e fui à Comic Con. Aos eventos cá em Portugal, eu gostei de lá estar porque era sempre bom para me cruzar com pessoas e estar com amigos do Porto e sempre dava para estar conviver com malta que eu não consigo conviver assim no dia-a-dia pessoalmente, por exemplo, com malta do Margem Sul, se for preciso. Mas o grande destaque vai realmente por ter ido para a Gamescom. Pela primeira vez foi uma coisa que eu nunca sonhei que pudesse fazer e graças à interesse consegui. Infelizmente sai caro. Sai mesmo muito caro. Uma pessoa que está a trabalhar num site que não tem assim nenhum income, podemos dizer assim. É sempre difícil, mas se as coisas se querem tem que se pagar por elas. E fui com o André, que estava na N3, agora está na IGN. Portanto, ele subiu. Subiu e bem que subiu. E foi uma experiência um bocado surreal para nós os dois. Aquilo foi muita porreira. Era gigantesco. Nós andávamos para lá perdidos. Muitas vezes nem sabíamos para onde é que nos havíamos de enfiar. Era tanta coisa que aquilo não andava. Muitas dores nos pés eram horríveis. Horríveis as dores nos pés. Chegávamos a fazer mais de 10 quilômetros por dia. Só a andar dentro dos pavilhões. Era surreal. A Comic Con, segunda vez que eu fui. Este ano, com a minha noiva. E de certo modo é uma coisa que eu até gosto que seja assim uma pequena tradição entre mim e ela. Este ano fomos com mais gente, mais malta do Porto. E foi muito porreiro. Deu para ver quase tudo. Em still não conseguimos ver quase tudo. Não conseguimos ver tudo. Não sei porquê. Acho que este ano a Comic Con Lounge estava ainda maior. Portanto, por isso é que a gente não conseguiu ver tudo. A gente tentou ver as bancas todas. Era impossível. Sempre cheio. Surreal. Pronto. Esse é o meu destaque a nível de 2014. Assim, a nível de eventos. Ah, e esqueci-me do Lisboa Games Week também, que foi bom. Foi bom. Eu gostei de ver o Lisboa Games Week em Portugal. Pronto, Lisboa Games Week em Portugal faz sentido. Mas um evento como o Lisboa Games Week em Portugal, acho que faz sentido. Acho que nós temos um mercado para isso. Acho que o tamanho que aquilo tinha era justificável, mas podia ter mais coisas e não ter, sei lá, Tipo, no meio dos jogos, bancas de presunto e chouriço, que aquilo desandava. Presunto e chouriço, quando o gajo ia jogar Mortal Kombat, o gajo parecia que estava a fatiar o presunto do Scorpion, uma vez assim. Mas pronto, isso é a nível de organização. Espero que eles, por ano, já estejam assim um bocado mais livres a nível de... A nível, pronto, digamos de... Financeiramente, portanto, para eles poderem desenrascar-se sem precisar da ajuda de outros. Então, eventualmente vão precisar sempre, mas era sempre porreiro, eles estarem melhores ou deseja ter um bocado de dinheiro extra para essas coisas, porque assim escusavam estar a pôr coisas que não interessam. E certamente dar destaque mais aos produtores portugueses, que realmente são importantes. Nós temos muitos já, já temos muitos. E convém nós começarmos a dar grande destaque a eles, porque eles aí é que vão começar a trazer o mercado tudo para cá. Por falar em pessoas que eu também conheci, adorei conhecer vários produtores de videojogos este ano. Por exemplo, lembro-me de um Lisboa Game Music que eu falei com a malta da Greedy Guns. Tom faz o Greedy Guns. É uma malta muito porreira. Joguei o jogo deles, das dicas, o que é que eles podiam melhorar, ajustar e por aí fora. Como é que chamam o outro? Pá, um dos jogais quaisquer que tinha lá um jogo que era tão vicente, mas era tão mau. Era que tínhamos que avançar casinhas e aquilo tinha armadilhas, só que aquilo não era... Não tinha um padrão, aquilo era irritante. Mas o jogo era muito vicente. Pá, é bom ver isto, é bom produtores portugueses a produzirem jogos de qualidade cá em Portugal. Depois, a nível da N3, digamos que começou muito bem. Adorei como a N3 começou este ano, estávamos fortes. Só que ao longo do ano aquilo começou... Começámos a ficar um bocado mais apagados, porque começámos a perder imensa gente. Só que... Para este ano 2015 vai mudar, também é verdade. Só que acabámos um bocado o ano, assim... Há lona d'água, portanto, estávamos assim meio-meio, mas estávamos a aguentar. Portanto, agora em 2015 é só arrancar com mais trabalho e trabalho, 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 trabalho. Basicamente é isto. Em 2014 correu... Eu acho que correu muito bem, não houve assim... Digamos, um azar extremo. Mas houve... Houve... Digamos... Muito boa... Muito boa coisa. Principalmente para mim. Fiquei noivo em 2014. Trabalho... Houve em 2014, o que foi bom. Tudo bem de saúde. Por aí fora, muitos jogos, imenso jogos. A nível de coleção, acho que em 2014 eu tive um boom. Logo no início do ano. Só que eu agora, no final, rudozinho imenso. E imenso. Desde que fui para a Comic Con, rudozinho imenso. Mas no início do ano havia muita coisa a entrar. Aliás, desde o início do ano, um quarto louco e uma revolução no Caraças. E é isto. Só quero agradecer a toda a gente que acompanhou o canal... Toda a gente que fala comigo nos comentários. Toda a gente que me dá dicas nos comentários. Toda a gente que me dá dicas nos comentários. Vocês são as pessoas que me dão vontade de estar aqui a falar com uma câmera no meu quarto, pessoas que me colocam aqui atrás. Porque a verdade é essa. Eu, de certo modo, não faço os vídeos para agradar ninguém. Mas a quem agradar, eu agradeço que falem comigo. Sejam abertos. Façam comentários. Digam que têm a dizer. Nem que digam que não gostam. Digam que não gostam. Que é assim que uma pessoa consegue ver o seu canal a melhorar. Espero que tenham gostado da intro. E espero que venham a gostar do outro. Que vai aparecer no final deste vídeo. Bom... É isto, malta. Relativamente ao meu top 3 jogos de 2014. Primeiro jogo que eu em 2014... Que estupidez que começo a lista pelo primeiro, não é? Terceiro jogo que eu mais gostei em 2014. Isto foi muito... Digamos... Não é difícil, mas tive que chegar a algum consenso. Terceiro jogo para mim foi Sunset Overdrive. Para a Shibox One. É um jogo extremamente divertido. Uma jogabilidade extremamente divertida. Não é nem de perto o melhor jogo que há. Porque por vezes chega a ser aborrecido. Mas... Para o jogo que é, é muito bem conseguido. Tem um humor que eu adoro. Que é um humor que quebra a terceira barreira. É um humor pardo. É simplesmente pardo o humor. E... O jogo está muito bem conseguido. A ideia original e... Pronto, é... Digamos... O jogo é maluco. A Insomniac Games. Como eles gostam de fazer jogos à Ratchet e Clank. Com as suas armas malucas. Eles conseguiram trazer, digamos... Essa magia para as consoles de Microsoft. O que foi muito porreiro. Então... Em segundo lugar... Foi... Bayonetta 2. Extremamente bom jogo. Muito bom jogo. Comandos extremamente fluidos. A jogabilidade é perfeita. A história... A única coisa que me está a ter no Bayonetta é a história. Porque... Não é aquela história que é muito direta. Tem uma história com muitas mensagens escondidas. Portanto, é aquele tipo de jogo que nós só percebemos a história quando jogamos 3, 4 vezes. Porque eventualmente nós temos que fechar o jogo 3, 4 vezes. Para ter... As armas todas. Para ter... Os desbloqueáveis todos. Os fatos todos. Por aí fora. E foi bom ver um jogo destes a correr na Wii U. Portanto... Estou contente que a consola... Também estou contente com isso que a Wii U este tempo provou-se que é mais forte que as outras todas. Até foi a que ganhou o prémio de melhor empresa. A Nintendo. Portanto... Eles só vêm mostrar porque é que eles têm a qualidade que têm. Portanto... Terceiro lugar... Sunset Overdrive. Segundo lugar... Bionetta 2. E primeiro lugar... Shadow of Mordor. Para mim foi o melhor jogo que eu joguei este ano. Primeiro para começar porque... A nível das obras de Tolkien eu adoro o Senhor Zanesi e adoro o Hobbit. Adorei os filmes. Os livros... Ainda só lio as duas torres. Não lio os outros todos. Mas... Para começar isso também ajudou a influenciar um pouco a minha escolha. E era um dos jogos que eu tinha, digamos, em... Um... Um wishlist. Tive a oportunidade de jogar o jogo na Gamescom. A jogar? Joguei na Gamescom? Não? Sim? Não. Na Gamescom eu joguei aqui a Mortal Kombat... Ah! Não joguei. Vi os produtores a jogarem uma tech demo do jogo. E já desde antes que eu estava assim muito ansioso pelo jogo. Só que na altura eu não dava assim muito... Digamos... Não estava... Muito a par do que estava a acontecer com o jogo. Só que... Na Gamescom isso mudou porque eu vi o jogo a funcionar e vi o sistema de Nemesis a funcionar. Ah... Portanto fiquei extremamente ansioso e... Também não posso esquecer que a Prenda Cupload enviou para nós, para N3. Neste caso porque o jogo vinha diretamente para mim. Já estava estipulado entre a equipa. E eles enviaram-nos um press kit. Digamos que foi o meu primeiro press kit como... Jornalista amador de videojogos. E estou extremamente contente. O jogo é muito bom. Tenho que voltar ao jogo que eu agora tenho um sistema de fotografia. Tenho que matar uns quantos grupos. E tirar umas quantas selfies ali com as cabeças tapitadas. E é isto malta. Estou assim meio... Engripado mas... Isto me parece que vai haver trabalho. Bons jogos vai haver também. Malta porreira isso há sempre. Portanto... É só uma questão de ficarem atentos ao meu canal e ao canal do resto da malta. Que acho que vale a pena sempre. Uma pessoa não ver-se no canal é preciso ver os outros todos. Que é para saber o que é que os outros todos fazem também. O que é que os outros todos arranjam aqui e fora. Vale sempre a pena. É isto malta. Espero que em 2015 vocês também encontrem bons jogos. Tenham... Seriam muito felizes com a vossa consola. E com a vossa coleção da mesma maneira que eu sou. Quando coleciono jogos. Espero que vos corra tudo bem na vida. Que este ano para mim tenho muitas coisas importantes para tratar. É isto malta. Bom 2015. Diga-me o que acharam dentro. Diga-me o que acharam dentro. Diga-me o que acharam do outro que vem agora a seguir. E fiquem bem malta. Até a próxima. Tchau, tchau.